Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer um tour do hotel que a gente tá na praia. Quem tá na praia? Quem tem piscina? Gente, aqui tem uma piscina gigantesca e tem uma super passagem secreta que a gente vai mostrar no fim do vídeo. Então quem quiser ver, fica aí, não esquece de deixar muito like, se inscreve no canal e segue a gente nas nossas redes sociais. Bora lá! Olha só, a entrada é aqui, ó. A entrada e agora a gente vai mostrar o parquinho. Vamos lá pro parquinho agora. Vamos por aqui ou vamos por lá? Vamos por aqui que a gente mostra a parte do café da manhã e daí a gente dá a volta e vai pro parquinho. Então vai. Dá pra ver a piscina daqui. Corre, 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 corre. Corre, corre. Ó, aqui é o café da manhã. Porta de navio. Não, aqui ó, porta de navio. Ah, é mesmo? Aqui dá pro café da manhã. Aí aqui tem essa parte que tá coberta agora. Não era assim, mas agora na parte do verão vai ficar, né? Ó, tem sofazinhos. Espera aí. Ó, aí tem a piscina aqui, o parquinho é lá do outro lado, ó. Aqui tem esse xadrez gigante. Eita, nois. Eita, nois. Não, não é só porque ela tem de lá um, dois, não pode matar. Ah, você sabe, né, Laura? Você tem que ensinar a Helena, né? É. E como é que é o nome dessa peça aqui? Cavalinho. Cavalinho. E o nome dessa peça aqui? Rei. Essa daqui é a torre. É a torre? E essa daqui é a torre. Pelo menos essa eu sei. Então vai, vamos continuar. Ó, a piscina, vamos mostrar aqui, ó. A piscina. Não, calma, vamos mostrar essa aqui e daí a gente mostra de lá, ó. Essa piscina aqui é tipo prainha, ó, gente. A gelada que tá com uma abelha. Ela vai afundando. E essa parte aqui da piscina, ela é gelada, né? E ela é bem mais funda que as outras, não é? Uhum. Agora vamos mostrar aqui na pancê. Vamos. Depois a gente mostra o outro lado da piscina e a gente mostra o que que sai lá naquela porta lá. Mas é segredo. Vai. Olha aqui. Não, aqui eu vou mostrar só quando vier de lá pra cá. Vai, ó. Aqui é a parte mais funda. Aqui nem dá pé pra você, né, Laura? Não. Nem pra Helena, né, Helena? Eu só consigo ficar de pontinha do pé nessa piscina. Na outra. Vamos lá mostrar o parquinho agora? Vamos. Vamos lá. Ó. Aqui é onde dá pra desenhar, ó. Tem os desenhos aqui, ó. Todos os desenhos. Tem livrinhos. Olha, tem uma bola, tipo a bola da LOL. Mas é uma bola. É, tem um papo. Você quer levar um desenho? Escolhe um desenho aí. Olha. Tem um desenho. Aqui. Seu corpo. 50 fotos fantásticas do corpo humano. Que legal. Ó, e tem todas as mesinhas aqui. Tem uma TV. E pra cá, volta pra recepção, né? Agora mostra aqui como é que é o parquinho. Mostra, vai. Dá aqui o papel pra mãe. A mãe guarda. Tem as redes. Tem a piscina de bolinha. Tem a ratoeira. E o escorrega. Ai, vocês estão de calça. Agora vai ficar bom de escorregar aqui no escorrega, hein? Hã? Já saiu aí? Vai, Helena. Vai, você vai chegar primeiro. Corre, 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 corre. Corre, escorrega. Corre, corre. Vai, agora espera. Chegou. Espera, espera pra escorregar. Espera pra escorregar. Um, dois, três e... Ficou melhor escorregar agora, não tô? Então vai. O que mais que tem aqui? Olha aqui o que tem aqui. Piscina de bolinha e pula-pula. Espera aí que a gente vai ficar dois pra mostrar. Tem a parte da recreação, né? Tem a parte da recreação também. Que funciona até as dez, né? Até as dez. Isso é muito bom. É macio? É embaixo? Não, tem a parte da recreação também. Você quer pula-pula? Você quer pula-pula? Vai, tem o pula-pula também. Espera ela. Espera ela. Vai. Vai, Helena. Pula. Qual que é o desafio? Não pode encostar na bola vermelha? Não pode encostar na bola vermelha? Não pode encostar na bola vermelha. Ah, por isso que é vermelha. Vai. Quero ver quem vai queimar. Quero ver. A bola tá perseguindo a Helena mesmo. Vai. Vai. Vamos lá, vamos lá, vamos lá mesmo. Vai. Vamos mostrar então agora o que é aquela passagem secreta. Vem, 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 vem. Ó, agora eu vou mostrar a piscina de cá, ó. A piscina de cá, ela tem várias curvas assim, ó. E aquela parte ali, ó. Ela é todinha de opurô. Vai cair quando sobe na ponte. Parece que vai cair quando sobe na ponte. Deus o livre, não vai cair. Você tá de roupa? Vem, vamos mostrar mais aqui, ó. Aí todas essas curvinhas aqui, ó. Tem tipo banquinho. E tem um jato de... De massagem, né? E ó, o que que tem aqui, ó. E aqui, essa parte, tem vários ofurôs, ó. Ah, passarinho. Aqui vem do monte. Ó, aqui tem os ofurôs. E aqui tem um big ofurô. Olha isso. É praticamente uma piscina, né? É quentinha? Nossa. Deixa eu ver. Nossa, que delícia. Da próxima vez a gente tem que... É, aqui aí, pra vir aqui, você tem que... Reservar. Reservar. Não, é quentinha. É quentinha? Agora vamos mostrar o que que tem naquela passagem secreta. Vamos lá. Olha aonde nós vamos chegar. Tchararã. A 10 passos estamos aonde? Praia. Uh! Da praia. Olha só que delícia. E daí eles colocam todos os cadeirinhos assim. Cadeira, sombreiro. Tudo. Eles arrumam, ó. Expõem tudo aqui. Vamos vir aqui na beirinha. Pra mostrar. Vem. E a praia aqui é muito mansinha, gente. Olha isso. Praticamente não tem onda. Olha, praticamente não tem onda. Que delícia, gente. Sério. É, mas quando vem... Achou uma água viva. Vocês acharam uma água viva aqui, né? Sim. Água viva, concha. Acharam um monte de coisa. Umas conchas gigantes também. Né? Bom, pessoal. Então o tour do hotel foi esse. Olha só o tamanho dessa piscina. É a maior piscina que a gente já viu, né? De hotel, né? Gigante. Então é isso. Um super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Dá tchau. Vamos dar tchau lá dentro da piscina. Vai acabar dentro da piscina. Um, dois, três e um. Um, dois, três e um.